Essa música que a gente vai fazer agora é uma homenagem a um grande amigo grande amigo de todos aqui que Platinho faz algum tempo algum tempo, assim, há alguns meses e eu vim em casa para escrever uma música para ele e não sair e sair umas coisas mais ou menos quando tem uma música eu pensei eu não vou gostar dessa música a música para o meu amigo Ivan para cá ele vai gostar um sol de baixo merecido essa música merece no final fala o meu melhor jogos, jogos, meus amigos e não é a homenagem a homenagem no final fala mal eu vou viver no cinema não vai chegar no cinema não vai chegar no cinema caos no cinema Tchau, tchau. 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 Tchau.